Oi, tudo bem? Meu nome é o Oscar Smith. O filme Abaçana Super Tela, nessa sexta fila, é... É um filme de drama, é Frank e Alice. É um filme de drama, tem no elenco a Harry Berry. O filme é de 2010. Esse filme recebeu uma classificação dos críticos do site Rotomatoy de 21%. Foram críticas para o filme 21%. O filme tem indicações aos prêmios... O filme tem indicação ao Associação Afro-Americana de Crítico de Cinema, nomeado Melhor Filme e vencedor Melhor Atriz, Harry Berry. Os Globos Dourados, o nomeado Melhor Atriz em Drama, Harry Berry. Prêmios NAC Imagem, o vencedor Melhor Atriz em Filme, Harry Berry. O vencedor excelente filme independente, prêmio Prisma, o vencedor performance e longa-metragem, Harry Berry. O filme teve premiações e indicações. Frank e Alice, um filme que eu passei uma super tela na Rede Record. Sinopse do filme, Frank é uma jovem dançarina com um distúrbio de personalidade múltipla. A luta contra seus auto-eregos, ela passa a frequentar sessões com um psicoterapeuta para manter seu verdadeiro eu e superar seus fantasmas. Esse filme é baseado numa história real sobre um gongo popular das arenas strip da década de 1970, que tem transtorno dissociativo de identidade. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Tchau!